Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como o Fibonacci pode auxiliar na sua leitura e nas suas operações. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua companhia e te dar os parabéns por estar buscando conhecimento. Certamente esse é o melhor caminho e para todo mundo que me acompanha sabe que eu bato muito nessa tecla da gente se dedicar muito no começo, testar muito, trabalhar toda essa questão do aprendizado num simulador para depois disso você começar a operar em conta real. E quando chegar esse momento, provavelmente você vai precisar abrir conta em uma corretora. E aqui do lado tem um QR Code, onde eu faço um convite muito à vontade aqui com vocês. Por quê? Porque é 100% gratuito para abrir conta em uma das maiores corretoras, na maior e melhor corretora do Brasil, que é a XP Investimentos e é onde eu trabalho. Então eu faço esse convite porque, primeiro, você tem corretagem gratuita se você ativar a RLP. Segundo, se você realizar um mínimo de operações, você tem a melhor plataforma disponível gratuitamente para você. Terceiro, você tem à sua disposição a maior plataforma de investimentos possível, ou seja, certamente você vai conseguir encontrar o produto que mais se encaixa no seu perfil, independente do horizonte de tempo que você queira investir. E, claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que nós postarmos vídeos novos. E vamos que vamos para mais um conteúdo aqui com vocês. O primeiro ponto que a gente precisa entender é como o mercado se comporta, dinamicamente falando. A dinâmica do mercado é topos e fundos direcionais ou um mercado neutro, que é o que a gente chama de consolidação. Quando a gente entra no âmbito de topos e fundos direcionais, eu vou pegar aqui uma parte em branco do gráfico, uma parte limpa do gráfico, só para a gente conseguir fixar um pouco melhor esse conceito. Quando se trata de uma tendência de baixa, o preço cai e aí ele cai com muita força. Depois ele corrige e ele corrige com menos força. E, naturalmente, ele cai e, novamente, ele mostra a força sempre a favor da tendência predominante. E quando vem os movimentos que a gente chama de repique ou pullback ou até mesmo de correção, é só uma questão de nomenclatura, esses movimentos de correção são previsíveis. É possível você conseguir identificar onde o preço pode corrigir de acordo com as movimentações. Então, aqui, neste exemplo que eu estou mostrando para vocês, o preço já corrigiu e ele vem para uma outra onda de queda. Quando ele concretiza esse movimento, ele finaliza esse movimento, novamente ele inicia um processo de correção. E é aqui que você precisa descobrir aonde é que ele pode corrigir e é nesse momento que entra uma das ferramentas de Fibonacci, que é o que nós chamamos de retração de Fibonacci. Ou seja, Fibonacci, retração. Eu vou colocar aqui, tá certo? Essa vai ser a ferramenta que a gente vai identificar os movimentos de correção. Depois que o preço já cumpriu essa movimentação de correção, ou seja, ele já chegou onde você imaginava, ele tende a fazer outra movimentação de tendência. E é nesse momento que surge uma nova forma de você visualizar aqui, tá certo? Qual é o objetivo dessa próxima queda. Então, é isso que a gente vai estar em busca. Quanto é que o preço pode cair nesse próximo movimento? Essa é a minha dúvida quando eu estou trabalhando, por exemplo, uma venda nesse ponto de interrogação vermelho depois do movimento de correção, ou seja, de retração. E é aqui que entra a segunda ferramenta, a ferramenta de projeção. Então, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com essas duas ferramentas. A ferramenta que vai ajudar a gente a identificar as correções, as retrações, e também a ferramenta que vai ajudar a gente a identificar a projeção, os alvos, o quanto o preço pode performar a favor da tendência. Então, fixado esse conceito, a gente vai neutralizar essa ferramenta, ou melhor dizendo, essas ferramentas, quando o preço estiver consolidado, tá certo? Quando o preço estiver lateral, significa que a gente não tem tendência, e provavelmente o preço vai respeitar apenas as extremidades da lateralização. Pode ser num movimento retangular, pode ser um movimento também triangular, e nesses casos, os pontos de suporte e resistência, ou seja, fundos e topos, topos e fundos, são os pontos mais relevantes. O que isso significa? Que uma retração no meio de uma consolidação, ela é menos representativa, porque provavelmente o preço vai perfurar essa retração e buscar o extremo inferior novamente, ou seja, o ponto de suporte. E a mesma coisa quando o preço vai fazer um movimento de alta, ou seja, ele tá saindo da região de fundo, saiu da base da consolidação, ele vai passar pelas retrações no meio do caminho, e provavelmente ele vai até o topo dessa congestão, até chegar um momento que ele vai romper essas extremidades. Logo, a retração de Fibonacci e a projeção de Fibonacci, para o meu critério de avaliação, a minha maneira de analisar os gráficos, a gente não deve aplicar em cenários consolidados, somente em cenários de tendência, em cenários de movimentação direcional. Ok? Fixado esse conceito, a gente consegue vir agora aqui para alguns exemplos práticos com vocês. E aí eu vou ensinar também como vocês vão plotar, tá certo? As ferramentas de Fibonacci e como podem também configurar essas ferramentas. Primeiro ponto, eu preciso destacar para vocês que a gente sempre vai definir, né, para a ferramenta o movimento que a gente quer estudar. Então, vamos partir do pressuposto, tá certo? Que isso tudo aqui do lado direito não existe ainda, tá certo? Então eu vou sumir com isso aqui, legal? Vamos partir do pressuposto que o mercado está aqui em andamento e você está identificando essa movimentação como uma movimentação de tendência. A dúvida que a gente vai ter em relação a esse movimento aqui é o quanto o preço pode corrigir dessa queda toda. Concorda comigo então que eu tenho que descobrir até onde ele pode fazer o movimento de correção, a retração dele? E é exatamente aqui que entra o momento de aplicar a primeira ferramenta, a ferramenta de retração, tá certo? Eu deixo aqui no meu Profit Chart personalizado, tá? Do lado direito, então vocês devem estar conseguindo ver que tem um menu do lado direito que eu deixo na posição vertical e a ferramenta vai estar com a nomenclatura preço Fibonacci. A partir do momento que eu clico nessa ferramenta, eu venho aqui para o gráfico e vou do fundo para o topo, manter o clique pressionado até chegar no topo anterior e vou soltar o clique do meu mouse que estava pressionado. Dessa forma eu travei a ferramenta e eu consigo visualizar três linhas horizontais aqui. Essas três linhas horizontais são as retrações mais tradicionais, as que eu utilizo de 38.2%, 50% e 61.8%. Então eu transformei a minha análise que era subjetiva numa análise mais objetiva em termos de o quanto é que dessa queda o preço poderia corrigir. Apenas para voltar até a região de retração. Vejam que o mercado chega próximo das retrações, sente dificuldade e depois ele faz o quê? Outra movimentação direcional. E a gente consegue ver que depois dessa movimentação direcional, ele fez um novo fundo, ou seja, ele começou a fazer topos e fundos descendentes. Fixado esse conceito, então, a maneira de traçar a retração para um movimento de queda, vai ser pelo Profit Chart dessa forma. Vou fazer de novo aqui para você fixar bem esse conceito. Eu seleciono a ferramenta, clico no fundo e arrasto do fundo para o topo. Por que eu faço dessa forma? Traçando desse jeito, o nível de 38.2% vai ser o primeiro nível a aparecer, o 50% vai estar no meio, evidentemente, e o 61.8% vai ser o último nível a aparecer aqui nas retrações. Está certo? Se eu traçasse de outra forma, o 61.8% ficaria de ponta cabeça. Então, 38.2% ficaria para cima e 61.8% estaria para baixo, o que está errado nesse caso. Via de regra, eu consigo ser muito mais didático mantendo a linha de raciocínio dessa forma, traçando sempre do fundo para o topo quando for um movimento de baixa e do topo para o fundo quando for um movimento de alta. Legal, Kim. Só que aí, cara, o que aconteceu depois? A gente teve uma movimentação de queda e como é que eu vou saber até onde o preço pode cair? Muito simples. A gente já identificou como visualizar a retração deste movimento, certo? A gente chegou à conclusão que aqui, onde a gente fez um X, eram os níveis de retrações, certo? Então, é muito provável que essas regiões acabem virando em uma tendência de baixa um topo. Então, logo, nesse X aqui, pode parecer pouco evidente, mas é onde, na teoria, por essa leitura, você vai estar pensando em venda, porque ficando vendido aqui, você tem todo o percurso de queda, ou seja, da possível tendência que você está visualizando, vislumbrando, para tentar surfar. Legal? Então, o seu objetivo de tentar achar a venda próximo dessa região onde está o X, ou seja, as retrações, é exatamente para pegar o final da correção e, abre aspas, o início de uma nova movimentação de tendência. A partir do momento que você identificou essa região, cabe agora à nossa análise identificar qual é o objetivo na queda. E é aqui que entra a ferramenta de projeção, onde nós vamos partir do ponto 1, com um clique aqui, descer até o ponto 2, com um clique pressionado, e voltar até o ponto 3 e dar mais um clique aqui. Unindo esses três pontos, eu vou conseguir identificar, tá certo? Qual é o objetivo que o mercado pode ter nessa movimentação de baixa. Então, agora eu vou usar a segunda ferramenta. Essa ferramenta vai estar com a nomenclatura no Profit Chart de projeção de Fibonacci. Eu também deixei ela aqui no meu menu, vertical do lado direito, então eu clico aqui, e aí venho no meu gráfico, traço a ferramenta do topo, com um clique pressionado até o primeiro fundo, solto o clique aqui, e arrasto novamente até a região de topo. Vejam que, neste caso, o mercado não conseguiu cumprir o 100% de projeção, que é um mínimo que a gente vai ter de alvo para identificar através da retração e da projeção, especificamente na projeção, o 100% é um mínimo que a gente vai estar almejando de alvo quando se trata de um movimento de tendência. Então, na teoria, o preço precisaria ter feito um movimento mais forte de queda e ter descido direto até esse X azul. Não foi o que aconteceu. Por alguma razão, ele achou suporte antes, ele parou de cair antes e começou até mesmo a corrigir antes desse movimento todo. E é aí que entra a segunda visão desse mesmo gráfico. Vejam como a análise é fascinante. Você teve, no curto prazo, essa movimentação de queda e, se analisarmos num prazo um pouco mais longo, nós vamos conseguir, destacando com outra cor, uma outra estrutura que também teve retração de Fibonacci presente aqui. Então, de toda essa pernada de queda do ponto 1 aqui, tá certo? Até o ponto 2, a gente tem uma pernada grande em amarelo. Em relação a essa movimentação, a gente teve um movimento de retração até o ponto 3, onde eu vou fazer um X aqui com vocês. Vamos tirar a prova real disso? Vou limpar a tela de novo, vou pegar a ferramenta de retração e vou identificar deste fundo até a região de topo se o preço foi até os níveis de retrações ou não. Olha que interessante. Neste caso, ele chegou na retração de R$1.8, furou um pouquinho essa retração de R$1.8 e, depois disso, voltou a cair. Interessante, não é mesmo? Independente de se o preço caiu muito ou não, percebem, então, que esse ponto aqui é possível ser identificado, essa região como uma região de dificuldade, e aí, quando você está lendo o gráfico, claro que aqui o gráfico já está pronto, então, é muito mais fácil falar. De uma forma onde, acredita-se que a tendência vai ser de baixa, você está visualizando toda essa movimentação que vai ter aqui antes dela acontecer. E é aí que está a grande sacada. Agora, vamos de novo fazer um segundo exercício com ferramenta de projeção, que é a segunda ferramenta nossa aqui, correto? Vou clicar na ferramenta, e vou agora traçar a projeção desse movimento maior que a gente acabou de identificar. Olha que interessante, pessoal. Vejam que agora, por sua vez, em relação ao movimento amarelo, o preço cumpriu 100% de projeção de Fibonacci. bacana, não é mesmo? Então, no movimento anterior, que a gente tinha colocado em azul, ele não cumpriu 100% de projeção. E nesse movimento amarelo, ele conseguiu cumprir o 100% de projeção, cravou esse alvo, trazendo para o operador uma leitura muito mais dinâmica. Kim, eu preciso trabalhar isso em qual tempo gráfico? Qualquer tempo gráfico, tá? O tempo que você se sente mais à vontade para analisar. Eu vou colocar um pouquinho mais de zoom aqui, e vou fazer um outro exercício com vocês. Agora a gente vai fragmentar um pouquinho mais essa leitura. Vamos olhar para essa movimentação aqui. Em relação a essa queda, o quanto o preço corrigiu aqui? Será que ele voltou até as retrações? Vamos tirar a prova real disso? Então, vamos lá. Retração de Fibo, deste fundo até este topo. Olha que interessante, galera. Isso aqui acabou virando um topo, né? Esse ponto que eu estou quadriculando é um 61.8. Então, dessa descida aqui, olha onde ele parou. Você precisa ter essa ferramenta como algo que vai te auxiliar, né? Na sua visão de mercado, em termos de onde é que o preço pode parar e por que ele pararia aqui. Mas olha que bacana. Depois que ele para nessa região, ele fala, vou voltar a cair. Ou seja, ele fala que vai buscar o 100% de projeção e por aí vai. Então, nós vamos agora traçar a ferramenta de projeção. Eu vou colocar por cima deste movimento. Vai ficar um pouco mais confuso, talvez, aí para vocês. Mas é só para vocês entenderem que as duas ferramentas já estão plotadas na tela. Olha que lindo, né? O preço foi até a retração. E depois ele caiu até o 100% direto, em uma pernada só. Esse ponto aqui, 5,095 no dólar, é o 100% de projeção dessa estrutura que está sendo analisada em branco. Vamos seguir fazendo esse mesmo exercício. Tá certo? Então, agora, nós vamos olhar para o segundo movimento que tem nesse gráfico. Agora, eu vou trocar a cor para ficar bem didático. O primeiro a gente usou o branco, agora a gente vai usar o verde. Aqui teve um movimento de queda e aqui teve um movimento de correção. Vamos identificar se o preço chegou na região de retrações? Ou seja, se esse X aqui que eu estou fazendo era uma região previsível? De novo, vamos pegar a ferramenta de retração e, como é um movimento de baixa, vou clicar no fundo e arrastar até o topo. Percebam que o preço chegou até a retração intermediária de 50%. E isso fez com que o preço tomasse choque ali na retração, coincidentemente ou não. E disso... Dito isso, perdão, novamente, outro movimento de queda. Vamos agora identificar se ele buscou a projeção desse pivô verde, dessa estrutura em verde que a gente está analisando. Segunda ferramenta, ferramenta de projeção. Clico no topo, mantenho o clique pressionado até o fundo, arrasto até o topo, que é a região de retração, e clico mais uma vez para a ferramenta travar. Olha aqui, bacana. Aonde ele veio buscar? 100% de projeção. E muito legal a gente falar que em relação a essa queda, ele parou na retração. Então, um X é a retração. Depois disso, ele cai de novo e ele para no 100% de projeção do movimento anterior. Vou circular. Aí ele corrige e, novamente, ele vai até 50% de retração. Então, ele entrou nas retrações. Vou fazer de novo um X. Mais uma vez, ele cai e ele cumpre a sua movimentação de 100%. Então, eu vou circular. Então, só aqui você teria, já pelo menos, dois pontos que você conseguiu identificar, mapear como possível região onde viraria topo e possíveis alvos onde o mercado foi buscar e, consequentemente, acabou respeitando. Aonde, então, eu trago a linha de raciocínio agora com vocês? Se a gente conseguir usar da ferramenta de Fibonacci tanto para ver os movimentos de correção como para identificar os alvos, isso vai fazer com que você comece a pensar da seguinte forma. sempre que o preço retrair, você quer se posicionar a favor da tendência principal. E, depois de você se posicionar na retração, você vai estar buscando alvo. Então, como ficariam as suas operações? Você vai querer vender nesse ponto circulado, você vai querer vender nessa região que eu estou circulando, vai querer vender aqui nesse ponto que eu estou circulando. Todos esses pontos aqui você vai querer vender, dado que a tendência aqui é de baixa, correto? Então, cai, corrige, você está procurando venda. Segundo exemplo, em verde, cai, corrige, você está procurando em venda, tentando identificar vendas nas retrações. E, depois que ele cumpre o movimento, ele te deu todas as saídas com precisão praticamente aqui no 100% de projeção. Então, você deixou a sua análise muito mais objetiva, conseguindo identificar os pontos onde você deve abrir a operação e também onde você deve finalizar a operação ou, pelo menos, colocar a maior parte do lucro no bolso, que são os alvos de 100% de Fibonacci. Depois desse alvo de 100%, quando a gente tem movimentos muito fortes, movimentos direcionais, a gente tem também os 161,8% de projeção. Mas esse eu utilizo menos, dado que isso acontece apenas nos movimentos mais distorcidos de mercado. Então, acho que com essa aula eu consegui trazer para vocês um pouco mais da dinâmica. Tentei descomplicar aqui a aplicação. Vocês precisam desmistificar um pouquinho isso aí. Tem bastante gente que tem medo de testar ali a plataforma, de ir lá e rabiscar a plataforma, enfim. Então, tem que pegar a plataforma aí e exercitar isso que vocês aprenderam no vídeo. Sempre que for retração de movimento de queda, do fundo para o topo e que se for de movimento de alta, do topo para o fundo. E as projeções basta unir os três pontos que você está analisando, ou seja, a estrutura de topo e fundo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia é que vocês consigam fazer análises mais objetivas e especialmente que a gente consiga filtrar um pouco mais das nossas decisões em pontos que muitas vezes são difíceis. Então, imagine você querendo comprar nesses pontos circulados em amarelo que estão aqui. Você estaria comprando depois do movimento de correção em cima de uma região de resistência por médias móveis e em cima de uma região de resistência por retração de Fibonacci. Ao mesmo ponto, imagine você vendendo aonde tem um tique verde. Você estaria entrando depois que o mercado já cumpriu a sua movimentação. E eu sempre explico isso nos meus treinamentos. Uma coisa é você pegar o início da queda. Outra coisa é você querer se posicionar no fim da queda. Quando o mercado já está perto de 100% de projeção, por exemplo. Isso faz com que você fique pendurado na venda aqui e depois você toma um calor danado ou seja, estopado. Aí quando você deveria estar vendendo você está sendo estopado aqui no X e ele volta de novo a cair novamente. Esse é o grande segredo e a grande sacada na verdade desse vídeo que eu trouxe para vocês. Tentar identificar esse X não mais como um ponto onde você queira comprar ou até mesmo um ponto onde você está jogando a toalha. O seu stop precisa estar acima dessa região caso você esteja vendido. E se fosse uma compra seria o oposto. Para a gente não ficar sem nenhum exemplo de compra eu vou usar aqui o próprio gráfico do índice vou pegar aqui um gráfico de 15 minutos e a gente vai fixar esse conceito também. Então vamos usar por exemplo essa subida. Em relação a essa subida será que o preço corrigiu? Será que o preço veio até as retrações? Vamos checar vamos tirar a prova real. Como eu falei no movimento de alta a retração de Fibonacci vai ser aplicada do topo arrastando para o fundo. Percebam que o preço neste caso ele só retraiu até o 38.2 então ele fez toda uma movimentação de alta depois disso ele corrigiu pouco mas ainda assim ele chegou no 38.2 a primeira linha horizontal. após isso ele voltou a subir e a ideia agora é identificar será que ele conseguiu cumprir 100% de projeção? Vamos checar isso. Então vamos para a segunda ferramenta vamos plotar a ferramenta de Fibo do fundo até o topo do topo para o fundo e aqui via de regra o preço não atingiu 100% no mesmo pregão. Aqui deu 17 horas fechou o pregão e aí no pregão seguinte é que ele foi conseguir buscar os objetivos de 100 e também de 161,8% de movimentação. Legal? Então meus queridos a ideia é sempre identificar onde é que o preço pode dar início a uma movimentação de tendência e depois que a gente identifica o alvo aonde é que ele pode mostrar um pouco de exaustão ou até mesmo transformar aquela região numa região de topo e começar a corrigir que são os alvos de 100% e de 161,8%. Vocês perceberam que quando ele se aproxima do alvo ele corrige? Aqui corrigiu aqui corrigiu um pouco e aqui em cima ele corrigiu um pouco também? A mesma coisa aconteceu no exemplo do dólar todas as vezes que o dólar chegou perto do objetivo dele de 100% o que ele fez depois desse ponto depois desse ponto e depois desse ponto ele corrigiu então a pergunta é por que você venderia aqui? Por que venderia aqui? E aqui? Entende? Aqui é onde você tem que estar finalizando a sua operação e esperando que venha um repique para você vender de novo para cima e claro se você não conseguir identificar esse sinal talvez depois você vai atuar com uma outra estratégia por exemplo de rompimento Turma o objetivo era deixar esse vídeo bem curtinho mas eu não consigo ser muito sucinto eu sempre quando vou eu me proponho a explicar eu tento detalhar o máximo possível trazer mais exemplos mostrar também não só algo teórico mas sim algo mais prático para vocês colocando mais a mão na massa e mostrando como se aplica na ferramenta espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha se inscreva no canal e de novo abra sua conta esse QR Code vocês vão estar ajudando o nosso canal uma maneira de a XP também entender que a qualidade desses vídeos está trazendo vocês para abrir conta na maior corretora do Brasil e que tem corretagem gratuita plataforma de graça se você ativar a RLP e realizar o mínimo de operações e que tem à sua disposição o maior shopping financeiro os melhores fundos as melhores aplicações os melhores investimentos à sua disposição um abraço do Quinzão e até o próximo vídeo